E o que é precioso vem pra sua evolução, concorrendo ao item 10, Boi Bomba Evolução! Boi, boi, boi! Aralto da cantura popular! Vem o vaqueiro tocando a banhada, vem o meu amor com as vestes na arena, Vem o vaqueiro tocando a banhada, vem o goi! Levante a tolada, traz a banhada, vem o meu amor com as vestes na arena, Vem o vaqueiro tocando a banhada, 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 As ponteiras! Vem o vai, vem o vai, vem o vai! Traz a estrela com você, traz o azul do dia, Evolui pro mundo ver Vem meu pão, vem meus pões Traz a estrela com você Traz o azul do dia Evolui pro mundo ver O sol surgia no horizonte Os primeiros raios brilhavam Iluminando o chão, secando a alma E manhando esse bacto, gira meu pô Gira meu pô, gira meu pô Gira meu pô e balança a boi Balança a boi Gira meu pô e 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 balança a boi E o caprichoso come o carpim Gira meu pô e balança a boi 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 Ele balança o doce, ele abre a boca, ele come capim, esse é o caprichoso Vem de verdes campos, vem chegando e trazendo emoção O caprichoso é luz que brilha nesse festival Balanço doce em movimento de um boi real E quando dança me encanta, é magia ao luar Vira a balança e ameaça o doce, vai até o chão Você fica doendo ao castor na multidão É uma estrela reluzente em perfeita evolução Mas deixa eu tremer, estremecer, a paixão universal, a temporal Não tem vaqueiro que há grande, sujeiro, valente E segure esse boi, boi, boi Galera, galera, galera Vem dançar, balançar Vem brincar, ser campeão Vem dançar, balançar Vem brincar, ser campeão Caprichoso é o rei da evolução O amor que corre em nossas veias, não conseguimos explicar Emoção que invade a alma e me faz delirar Oi, bombar, caprichoso E tem dez O amor da evolução Ele vem pra galera Ele vem pra galera A galera recebe Um boi negro de Parintis Da Amazônia e do Brasil Chega já meu caprichoso És como o canto do trovão És como o brilho das estrelas O vulcão erupção A passagem do cometa Que brilha na imensidão Azul Até onde alcança a visão Azul É a força de uma nação O caprichoso é lindo Ele é vida Ele é belo Belo Negro da América Anjo do amor Olha a galera com as bozeiras Essa é meu caprichoso É belo Negro da América Anjo do amor Toca a marujada que meu boi chegou Toca a marujada que meu boi dançou Toca a marujada que meu boi cantou Canto de amor Toca a marujada que meu boi chegou Toca a marujada que meu boi cantou Canto de amor Acompanhado de Pai Francisco Põe Catirina Põe Zumbá Esse é o Põe Caprichoso Os aplausos para O tripa do boi caprichoso Alexandre Azevedo Senhoras e senhores Ele está chegando para tirar O seu primeiro verso O canchoneiro O versador popular O trovador da francesa Concorrendo ao item 6 Amo do boi Príncipe Príncipe Tu quer Príncipe 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 Minha galera azulada Vim trazer a marujada Vim trazer a marujada Pra tocar nossas toadas Boa noite minha gente Minha galera azulada Vim trazer a marujada Vim trazer a marujada Pra tocar nossa toada Vou mostrar quem é O campeão dessa terra A reta contrário Chegou marujada de guerra A verdadeira alegria Estão nas nossas toadas Preste atenção contrário O patã por marujada O homo que comanda a marujada Ela é a virada da caixinha É no balanço do rock É no swing do repique Que o meu surdão vai tocar É na alegria da palminha Que a marujada vem mostrar Soi do chão Brilhou, reluziu Caspisando a estrela do Brasil Brilhou, reluziu Caspisando a estrela do Brasil Caspisando a estrela do Brasil Como que versa o amor Como que versa a poesia Prince do que é precioso Item 6 larga Ilha Do you Store Mas Do you Nove Vocês Do